O Henrique Oliveira é conhecido por ser campeão de votos, antes dessa confusão. Agora, a senhora é de uma família que também tem muitos campeões de votos. Foi casada com o Sabino Castelo Branco, que bamburrou nas urnas diversas vezes. Mãe do Reiso, que também foi várias vezes o mais votado. O que a senhora acha que é o sucesso? O que a senhora atribui a essa votação em massa? Tem uma fórmula? Tem, eu acho que tem. Essa fórmula é chamada empatia. É empatia. Como a gente está aqui agora, falando com os nossos internautas, as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo. As pessoas conhecem, tem uma palavra que chama Elan. Elan é aquela coisa que você se comunica até com o olhar, com o gesto. E as pessoas conheciam muito bem o Sabino, que hoje está em recuperação em São Paulo. E foi realmente campeão de votos, algumas vezes. O Henrique também. E é isso, é empatia. As pessoas acreditarem, verem a pessoa no seu dia a dia, fazendo acontecer, trazendo ações necessárias, enfim, suprindo aquilo que as pessoas almejam, em termos de políticas públicas, vamos dizer até, eu não acho que seja demagógico falar em assistencialismo, se a gente fala assim no sentido mesmo puro da palavra, assistencialismo não é uma demagogia. Inclusive eu recuperei uma entrevista que a senhora deu logo, que foi eleita, que a senhora fala isso, né? Não podemos deixar as pessoas com fome, não importa que chamem de assistencialismo. E diz assim, acho que é preciso dar o peixe para a pessoa pescar de barriga cheia. Olha que legal você, você encontrou. Não, isso é um mote. Eu acho que sim. E principalmente aqui no nosso estado, com tanta gente carente, tanta gente sem oportunidades, né? Pessoas que não, invisíveis, vamos dizer assim. Então, vá pescar, vá pescar, mas como eu vou pescar? Como se eu não tenho anzol, se eu não sei pescar? Nada, como? É muito fácil. Isso sim, para mim, é demagogia. Isso sim, mas se você primeiramente alimenta essa pessoa, enfim, prepara ela para a vida, dá oportunidade, aí sim.